E dois funcionários da Prefeitura de Rio Preto foram presos em flagrante depois de furtarem alimentos da merenda escolar da cidade Policiais do BAEP desconfiaram de dois homens que estavam descarregando alimentos de um caminhão da Prefeitura numa residência na região norte da cidade Esse desvio era feito no caminho inverso do centro de distribuição, ao invés de entregar nas escolas eram desviados os itens alimentícios e depois levados para as escolas Hoje foi o contrário, hoje eles estavam recolhendo o excedente das escolas tendo em vista as férias, e isso seria levado para o centro de distribuição Na casa foram encontrados sacos de macarrão além de alimentos perecíveis como carne, legumes Os homens são funcionários terceirizados da Prefeitura e confessaram que estavam desviando os produtos Eles foram presos em flagrante De imediato já encontraram diversos produtos, itens de alimentos Leite, fruta, sacos de feijão sendo colocados na casa de um deles Era o motorista e o ajudante Desde maio, a Secretaria de Agricultura recebeu uma denúncia pela ouvidoria de que funcionários estariam desviando os alimentos da merenda escolar Nós recebemos uma denúncia de um possível desvio da merenda escolar Nós não identificamos o desvio dentro das unidades nem dentro da nossa central Recebemos uma denúncia que poderia ter um desvio de um motorista de um entregador deixando produtos em suas residências Então essa foi a ouvidoria que nós recebemos e iniciamos um monitoramento há dois meses encaminhando todas as informações para a Secretaria de Segurança Pública Agora a polícia deve seguir com as investigações se o desvio já ocorria antes Nenhuma escola também questionou que o produto não estava chegando Nenhuma, as escolas não questionam Quando há solicitação é de reequilíbrio de per capita Porque o nosso controle, ele tem um controle de estoque de entrada e saída que o produto entra na entrega, sai do nosso barracão e dá entrega dentro da escola Toda essa documentação e esse controle, ela é inteirinha amarrada de ponta a ponta Agora, se houve esse desvio, aí nós vamos disponibilizar todas as informações para a Polícia Civil e ela vai proceder à investigação dela É revoltante, né gente? Tem que investigar mesmo, tem que ter punição para essas pessoas Muitas crianças, às vezes, só tem alimentação ali da escola e esse pessoal fica desviando o alimento Ah, não dá, né? Não dá mesmo Ah, não dá mesmo Ah, não